Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. O filme Rasputin conta a estranha história de um homem saído do nada, que se tornou a figura mais importante do Império Russo, às portas da Revolução Bolchevique. Sua exótica biografia, cheia de mitos e exageros, vem sendo contada no cinema desde 1917, com Queda dos Romanov, além de Rasputin e a Imperatriz, de 1932, O Monge Louco, de 1966, até sua última cinebiografia, Rasputin, de 2011, estrelando Gerard Depardieu. Alan Rickman e Christopher Lee também interpretaram o enigmático religioso, que também estará no novo Kingsman, A Origem, com tantas versões em cinema, séries e animações, o que é real e o que é fantasia na história do personagem. Grigory Yefimovich Rasputin era um plebeu russo que alegava ter poderes mágicos de cura e dizia que era a reencarnação de Jesus Cristo. Ele formou seu próprio culto e manipulou membros da família real, a ponto de fazê-los acreditar que era um homem santo. Seu poder era tamanho que figuras do alto clero acreditavam que seus poderes misteriosos não vinham de Deus e que o místico era o anticristo em pessoa. Grigory Rasputin nasceu em 21 de janeiro de 1869 em uma pequena vila na Sibéria chamada Okrovskoye. Por anos, a Sibéria foi uma região esquecida, usada como campo de prisioneiros e colônias de trabalhos forçados. Lar de muitos exilados políticos e religiosos, a Sibéria é um dos lugares mais frios e difíceis de viver do planeta. Seu pai era um fazendeiro e sua mãe deu luz a sete filhos antes dele. Todos morreram na infância ou juventude. O único sobrevivente do frio e inclemente siberiano foi Grigory, que desde cedo alegava ter visões do futuro e receber a visita de anjos em seus sonhos. Ele sabia detalhes da vida de seus vizinhos que eram impossíveis para uma criança descobrir e só isso já bastou para que a fama do menino santo se espalhasse pela região. A criança encantada curava cavalos apenas tocando neles, realizava milagres e muitos já diziam que ele era a segunda vinda de Cristo ou, no mínimo, um santo enviado por Deus. Outros, mais desconfiados, diziam que a criança poderia ser obra do diabo. Durante seus anos de adolescência e juventude, essa desconfiança cresceu, uma vez que Rasputin desenvolvia um comportamento violento e imprevisível, bebendo, roubando e criando discórdia por onde passava. Aos 19, se casou e teve quatro filhos, mas isso não bastou para dar a ele alguma responsabilidade. Grigory abusava do álcool e traía a esposa constantemente. Quando tinha 28 anos, roubou o cavalo de um vizinho. Ao ser denunciado, se refugiou por alguns meses em um monastério cristão local. Foi onde teve uma espécie de revelação espiritual. Um religioso chamado Macari virou seu mentor e o criminoso decidiu se juntar à ordem para se tornar também um monge. Rasputin abandonou a família e passou a viajar de cidade em cidade, evangelizando o povo camponês. Rumores contam que ele caminhou tão profundamente pelas florestas da Sibéria que acabou encontrando um culto chamado Cliste. Esses cultistas eram uma dissidência da igreja ortodoxa russa, que misturavam rituais tradicionais com reuniões pagãs secretas na floresta. Eles praticavam cerimônias de sufocamento erótico, falavam línguas próprias, dançavam em volta de fogueiras em transe até caírem exaustos, onde faziam sexo com a pessoa que estivesse mais próxima, em uma orgia ritual. Ao voltar para sua antiga vila, ele era um homem completamente mudado. Seus olhos assustadores observavam o infinito e Rasputin dizia ter visões cada vez mais intensas de Deus. Ao mesmo tempo, passou a usar o porão da casa como santuário e ponto de encontro onde continuava a pregar e praticar orgias com seus companheiros clistes. Um dia, Rasputin revelou que a Virgem Maria veio até ele pedindo que fosse a capital do país, São Petersburgo, para ajudar a família real. Por sorte ou azar, seu amigo mentor, Macari, estava naquele exato momento na capital, trabalhando como conselheiro religioso para os Romanov. Rasputin usou suas conexões para se aproximar da corte e se infiltrar no czarismo russo. Apesar de sua aparência assustadora e hábitos repugnantes, o monge recém-chegado se tornou amigo da czarina, Alexandra, se aproveitando da morte de seu conselheiro espiritual, Dr. Felipe, que ela acreditava ter ajudado o casal de soberanos a ter um filho varão, após uma infeliz sequência de meninas. Assim que Alexandra descobriu sobre os poderes de cura do estranho forasteiro, ela imaginou que ele poderia ajudar seu filho, Alexei, que sofria de hemofilia, uma doença que impede o sangue de coagular e fechar ferimentos. A princípio, a czarina desconfiou dos poderes de Rasputin, até o dia que viu com seus próprios olhos os poderes mágicos daquele plebeu siberiano. Alexei tinha caído e machucado o joelho, provocando uma hemorragia fatal. Rasputin exigiu ver o menino, pois tinha tido uma visão de Deus. Ele expulsou os médicos do quarto e fechou a porta. Em sua companhia, o garoto começou a se curar, e isso foi o suficiente para o estranho monge ganhar a total confiança da czarina. Na verdade, ao retirar os médicos, ele involuntariamente impediu que Alexei tomasse mais aspirina, remédio com o efeito de diluir o sangue e piorar o quadro de sangramento. Em poucos meses, Rasputin e a família real se tornaram inseparáveis. Os nobres ficavam felizes em acreditar que a devoção do plebeu pela família real era compartilhada por todos os russos. Extremamente persuasivo e magnético, ele misturava drogas como ópio, morfina e cocaína para o czar Nicolau II, alegando que o ajudaria nos afazeres reais. O método também era usado para aplacar a ansiedade e as dores de cabeça da imperatriz. Com ambos viciados, a presença do religioso era frequentemente solicitada pelo casal real. Rasputin os chamava de papá e mamãe. Brincava com as crianças, as colocava para dormir, contando histórias de Ninar. Rumores contam que Rasputin chegou a estuprar a filha mais velha dos czares, que estava passando pela pubertade. Ele foi acusado, mas só a babá que o denunciou foi demitida. Em seu apartamento em São Petersburgo, Rasputin se encontrava com grupos de mulheres que o adoravam como um santo, mas que acabavam invariavelmente em sua cama. A fama não demorou a se espalhar e deixar a polícia em alerta. Ele começou a ser seguido por autoridades que revelaram estranhos comportamentos sexuais, contratando e espancando prostitutas. Por muitas vezes, era visto falando sozinho com anjos e demônios imaginários que, segundo ele, batalhavam por sua alma. Chocados, alguns membros superiores da igreja ortodoxa também tentaram impedi-lo. Graças a seus contatos na corte, ele conseguiu que todos fossem exilados para a Finlândia. Mais tarde, o ex-arquimandrita de São Petersburgo, Sergei Trufanov, revelou em sua biografia como contratou uma prostituta para assassinar Rasputin. Kionia Guzeva, que teve seu nariz desfigurado por um cliente furioso, tinha motivos pessoais para assassinar um homem que batia em mulheres. Ela confrontou Rasputin na rua e o esfaqueou diversas vezes no ventre. Foram tantas facadas que ela pôde penetrar em seu abdômen e arrancar seus intestinos com as próprias mãos. Rasputin sobreviveu ao atentado. No mesmo dia, Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo. Era o início da Primeira Guerra Mundial. Ao saber do conflito, Rasputin escreveu ao czar do hospital, aconselhando-o a não entrar na guerra. Porém, o monarca estava experimentando pela primeira vez a popularidade, com o povo clamando para que seu líder lutasse pela pátria. A essa altura, enquanto a esquerda odiava Rasputin por representar a monarquia, a direita o odiava pelo seu posicionamento pela paz. Na ausência do czar, atarefado na linha de frente, Rasputin se tornou o braço direito da czarina, nomeando ministros, tomando decisões executivas e de infraestrutura durante a guerra. A sua incompetência administrativa era visível, fatal para a sobrevivência do regime. A Primeira Guerra foi devastadora para a Rússia. Milhões morreram, a inflação multiplicou, desemprego, fome e doenças castigavam o país enquanto o destino da Rússia estava nas mãos de um louco. A revolução estava próxima. O parlamento estava farto das interferências de Rasputin e alguns políticos tramaram para assassiná-lo. Nessa época, ele escreveu à czarina, dizendo que no caso de sua morte, a monarquia encontraria seu fim meses depois. No calor dos acontecimentos, o sobrinho da czarina, príncipe Félix Uzupov, notoriamente bissexual, atraiu Rasputin, convidando-o para um encontro amoroso com ele e sua própria esposa, Irina, uma das mulheres mais lindas de São Petersburgo. Tentado, ele aceitou exorcizar os pecados da bela mulher. O anfitrião preparou um jantar no porão de sua propriedade, onde serviram bebidas e comida envenenados com cianeto. Duas horas depois, nenhum dos conspiradores escondidos na casa podia acreditar. O homem ainda estava de pé. Teria ele realmente um pacto com um demônio? Outras fontes contam que, desconfiado, Rasputin jamais tocou nos vinhos e bolos. Frustrado, Uzupov sacou sua arma e atirou, enquanto Rasputin apenas o encarava com olhos amedrontadores, sem sinal de medo ou reação. Enquanto era examinado, o monge baleado abriu os olhos, saltou e atacou Uzupov, que fugiu assustado. Quando reuniram coragem para voltar ao local, a vítima havia sumido. Mesmo envenenado e baleado no peito, ele foi capaz de se arrastar pela escadaria do porão e já estava na metade do quintal quando o encontraram. Uzupov lhe deu um tiro de misericórdia na cabeça e cinco outros companheiros sacaram suas pistolas, baleando seguidamente o homem que se recusava a morrer. Contam que ele ainda foi espancado diversas vezes com um halteres de ginástica, antes de ser embrulhado em um cobertor e jogado na traseira de um caminhão. O corpo foi jogado no rio Malaya Nevka através de um buraco no gelo. Dois dias depois, quando encontraram o corpo, suas mãos estavam levantadas, como se ele ainda tivesse tentado quebrar a superfície congelada e escapar. Os legistas que o examinaram encontraram água em seus pulmões, sugerindo que ele ainda respirava quando foi jogado na água. Quando a história se espalhou, muitas pessoas acreditaram que Rasputin ainda voltaria dos mortos um dia. Eles exumaram seu corpo e queimaram os restos mortais, preservando, porém, a parte mais famosa de sua anatomia. O lendário pênis de Rasputin está até hoje exposto no Museu de São Petersburgo. Por fim, a profecia de Rasputin foi consumada. Logo após seu assassinato, a família Romanov foi aprisionada e depois assassinada pelos bolcheviques russos. Já a história do monge louco, que se tornou a figura mais poderosa dos últimos anos do czarismo e se recusou a morrer, ficou na história. Continue conosco e assine a playlist para conhecer outros mistérios do mundo do cinema no Cine Sinistro.